Olá, meu nome é Daniel, eu vou estar apresentando meu trabalho com o título de Autômetro de Celulares na Evacuação de Pedestes em Ambientes com Propagação de Sêndio Sobre a orientação da professora Gina Os resultados que eu vou apresentar agora, eles foram pedidos durante meu tempo em FTM Sobre a orientação da professora Daniele E o trabalho que eu comecei agora em outubro sobre a orientação da professora Gina Vai aprofundar nesse tema É fundamental que em ambientes onde ocorre uma grande aglomeração de pedestres Que eles sejam bem construídos e que tenham estratégias prontas para serem implementadas No caso da necessidade de uma evocação emergencial Simulações computacionais são utilizadas para auxiliar os projetistas nesse objetivo E das diversas abordagens utilizadas nas últimas décadas A baseada em autômetros celulares é uma que vem sendo muito utilizada Autômetros celulares são modelos computacionais discretos no tempo e no espaço Que evoluem ao longo do tempo por meio de regras bem definidas O espaço de um autômetro celular é dividido em células As quais apresentam um estado Os estados da célula e de suas vizinhas, por meio de regras Permitem que o autômetro celular evolua em passos discretos de tempo A vizinhança de Moura costuma ser a mais utilizada Que compreende as células imediatamente adjacentes a uma determinada célula Os modelos implementados O modelo de varas foi o principal modelo que eu acabei implementando Durante meu período no IFTM Nesse modelo o ambiente é dividido em células quadradas de mesmo tamanho Que possuem um valor conhecido como campo de piso Que é determinado pela sua distância em relação à saída mais próxima As saídas recebem o valor de 1 E células na vertical horizontal Tem o valor de 1 acrescido Ao valor da saída ou de outras células E na diagonal de 1,5 No caso de conflitos de valores para determinadas células O menor valor é utilizado E células que indicam obstáculos ou paredes Recebem valores muito altos Como por exemplo 500 Os pedestres então se movem sobre o reticulado Formado por células com valor de campo de piso Escolhendo uma célula com menor valor Que não esteja ocupada Conflitos, por exemplo, de BDS movimentos para o mesmo lugar Ou células com valores iguais São resolvidos de forma aleatória E existe uma chance de 5% Que o BDS não se mova em um determinado passo de tempo O segundo momento que eu acabei implementando Foi uma alteração do modelo do Varas Em que os pedestres não se movem necessariamente para a menor célula Mas existe uma probabilidade de se mover para uma das 3 menores células E essa escolha aleatória Ela começa a ocorrer a partir de uma certa distância da saída E no restante da sala O pedestre se comporta de forma determinística Em ambos os modelos foi introduzido a questão dos focos de incêndio Em cada simulação Quatro focos de incêndio são introduzidos eleitoralmente dentro do ambiente Não muito próximos das saídas E eles se espalham de forma aleatória Uma célula fica acesa por 6 turnos E ela inima a movimentação de pedestres em células próximas Uma probabilidade de 2,5% Foi usada para que células vizinhas pegassem fogo E tem o detalhe de que quando os pedestres estão totalmente encurralados Eles simplesmente ignoram a presença do fogo e vão direto para a saída Ou seja, nessa implementação os pedestres não morrem por causa do fogo Aqui tem um exemplo da evolução do fogo ao longo do tempo Os experimentos e resultados O ambiente que a gente usou foi um ambiente de 20 por 30 células Incluindo as paredes E todas as possíveis localizações das saídas foram numeradas de 1 até 92 Para cada conjunto de testes envolvendo um modo saídas Foram realizadas 100 simulações E a gente utilizou majoritariamente a média para plotar os gráficos Nesse primeiro mapa de calor A gente tem resultados para melhor localização para a única saída A gente obteve o resultado de que saídas nos cantos da sala Elas dão um tempo de evacuação menos eficiente Enquanto que saídas no meio das paredes dão um tempo mais eficiente Se a gente fixar uma saída que seja uma localização ruim E testar com a outra saída A gente tem que as saídas do outro lado das salas Tendem a proporcionar um tempo de evacuação menor E quando a gente compara com o caso de a gente escolher Fixar uma saída em um local melhor A gente tem que o tempo de evacuação é bem menor E aqui tem uma comparação de como é o comportamento dos pedestres No modelo totalmente determinístico E com estocástico com piso Com movimentação estocástica correndo até o piso com valor de 25 E aqui a gente tem a comparação de diferentes probabilidades Para o modelo estocástico A gente tem que quanto menor probabilidade para a célula de menor valor Mais aleatório tende a ser a movimentação dos pedestres E aqui a gente tem uma comparação entre os diferentes modelos O determinístico e o probabilístico E com e sem fogo No caso os modelos sem fogo Eles tendem a ter um desempenho bem semelhante Mas com fogo O tempo de evacuação tende a aumentar muito mais E os próximos passos da pesquisa Os próximos passos são Implementar modelos mais certificados de evacuação de pedestres Como por exemplo o modelo descrito pluralizado no seu artigo de 2011 E implementar modelos mais certificados de propagação de incêndio na presença de pedestres Isso seria o meu trabalho Muito obrigado 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 Obrigado.